Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E seguinte galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo Free Fire pra vocês Que vocês amam demais o Free Fire, tá sabendo disso Todo mundo ama, e seguinte galera, mano, hoje, sério, hoje o vídeo tá muito louco, velho O vídeo tá muito top, galera, porque mano, eu descobri o hack mais poderoso do Free Fire Vocês vão ver, vocês vão ver o que aconteceu nessa partida, galera Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês clicarem no gostei nesse exato momento Então por favor, clica no gostei aqui embaixo, rapidinho, clica no gostei e se inscreve no meu canal também Ah, e uma coisa galera, pra você aí que tá assistindo, você que gosta de Free Fire, ama Free Fire Eu tenho que falar uma coisa importante, que é o seguinte galera, pra quem não sabe Eu faço live stream todos os dias de Free Fire lá no Facebook, mano Então, todo dia no Facebook eu jogo junto com quem tá me assistindo, mano Então se você quer jogar comigo é muito fácil, é só você seguir a minha página Primeiro link aqui embaixo, entra na minha página no Facebook, que é facebook.com.br Cronosplays, segue minha página lá Toda vez que eu começar uma live, você vai ser avisado Então eu tô esperando lá amanhã, porque tem live todos os dias, beleza? E bom, vamos pra partida logo, vamos deixar de enrolação Inclusive essa partida que eu vou mostrar agora, eu estava em live lá Então galera, assiste o vídeo até o final, mano, porque o negócio tá louco, velho Tá louco, tipo assim, mano, tem muito hack no Free Fire, tá com muito hack Tô vendo várias partidas com hack e depois escreve aqui nos comentários o que você achou desse hack, beleza? Tá, vamos lá galera, vamos cair aqui na central, vamos cair na central Vamos lá galera, vamos cair na central aqui, jogando mais uma partida ranqueada Nossa, o pior que tá longe, hein, mano Beleza, pulei e vambora galera, vamos pra central, mano Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos lá Beleza pessoal, vamos cair ali na central Já vamos chegar pegando um monte de coisa já Um monte de item bom pra gente Beleza, mano, já caí aqui, agora vamos que vamos Eita caraca, deu ruim Deu muito ruim galera, tem um cara ali, mano, eu vou sair correndo Corre, 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 mano Não consegui pegar nada, né, acho que é uma péssima ideia ter caído aqui, mano Ah não, tem um cara ali Ih, o cara tá travado O cara tá travado, mano, é meu dia de sorte hoje Hoje é meu dia de sorte, mano O cara tá travado Ih, aí mano Toma, toma, toma Só no soco, só no soco Ih, já derrubei Ah, matei o cara só no soco, galera Só se, meu Deus Hoje é meu dia de sorte Mira 4 Eita, mano Tem alguém por aqui, hein, galera Beleza, é o seguinte, pessoal Mira 4 aqui Boa, moleque Revivi, tô no jogo, tô no jogo Tá, tem um cara caído aqui Ah, mano, mataram um amigo nosso já Que vacilo, galera Mas beleza, ó Eu tô aqui com a mira 4, pessoal Então Tá dando pra enxergar bem de longe a galera, mano Que é muito bom Caraca, tem muita coisa aqui, moleque Peguei muita coisa, galera Peguei muita coisa mesmo, mano Munição também Deu bom, deu bom Ok, é o seguinte, pessoal A área segura ainda não tá demarcada, mano Não tá demarcada Então Vamos esperar ela ficar marcada ali Pra gente saber pra onde a gente vai Enquanto isso Enquanto isso Eu vou pegar esse cogumelozinho aqui E a área segura tá demarcada pra lá Lá pra frente Então, beleza, mano Vamos que vamos 30 pessoas vivas, beleza Vamos subir aqui pra central Deve ter alguém, com certeza, por aqui, mano Sempre tem alguém por aqui Então tem que tomar bastante cuidado, né, galera Derrubei Vai, vai Derrubei outro, moleque Me respeita Toma Matei outro Caraca, eu tô jogando muito Eu tô jogando muito Então, por favor, me respeita Porque eu tô jogando muito 25 pessoas vivas, galera É nóis Vamos que vamos Vamos que vamos Vai, vai Tudududu 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 Tududududu Tudududu 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 Deixa eu subir aqui Ver se eu acho alguém Não, não tá vendo ninguém Boa, galera Vamos lá, mano 24 pessoas vivas Já tá diminuindo Bastante aqui, diminuindo Bastante mesmo Já foi outro, toma ali Valeu aí, ô Zé Carrinha Já foi mais um, galera, 22 pessoas Agora Pode vir Zé Carrinha, pode vir quem quiser Meu irmão Pode chegar geral, tá ligado? Ó o cara lá, mano Derrubei um Matamos o outro Matei mais um Ih, tô jogando demais, moleque Pai tá jogando muito, galera 18 pessoas vivas Beleza, pessoal Mano, tô melhorando, hein Estou aprimorando minhas técnicas, galera Tô aprimorando Minhas técnicas, tá ligado? Vamos que, vamos então 17 pessoas vivas, hein Tem 3 pessoas aqui no nosso squad, né, galera A área segura vai diminuir, na real? Vamos ver pra onde que vai a área segura, mano Ih, veio pra Brasília, galera Vamos ter que ir pra Brasília, mano Vamos pegar aqui esse bondinho, então Vamos que vamos Eita, caraca Olha os caras ali, mano Eita, caraca, mano Derrubei Derrubei um, mano Derrubei um Matei um, cara Tem 13 pessoas vivas agora, mano Só tem eu e mais um do meu squad vivo, galera Ih, tem carro vindo aí, ó Olha o carro lá, ó Caraca, galera Nossa Zé Carril não me matou, mano Toma, pegou fogo 12 pessoas vivas agora, galera Só tem 12 pessoas vivas, mano Tem nós e mais 10, na verdade, né A gente tem 1 minuto pra poder chegar lá embaixo, galera Bora correndo, bora correndo, bora correndo 12 pessoas vivas Vamos lá, galera Olha os caras lá, ó Nossa Caraca, os caras tem armamento pesado, hein, galera Derrubei Oxe, não matei o cara Por quê, mano? O outro cara matou ele Cara, tem gente aqui Ah, tem gente atrás, mano O cara me salvou Nossa O cara jogou muito, galera Jogou muito, mano Toma ali Toma ali, então, meu irmão Oxe É hack É hack isso, mano Isso é hack, galera Vocês viram isso? O cara destruiu todas as nossas barreiras com um tiro e matou a gente, mano Não, fala pra mim se isso não é hack, galera Na moral Olha isso Olha esse hack, mano Olha esse hack, velho Tá maluco Tá maluco, mano Ah, mano, era pra ter denunciado o cara Vocês viram esse hack, velho? Não tô acreditando, mano Tá de sacanagem comigo, meu irmão Nossa, a partida tava muito boa, mano Eu tava jogando muito Aí vem um hack e faz isso Mano Caraca, Garena Vocês tão... Nossa senhora, mano Qual que é a graça de usar hack no jogo, galera? Tipo assim Bom, então essa aí foi a partida, galera Como vocês puderam ver, mano O cara tava usando um hack cabuloso, velho O cara tava usando, tipo Um hack muito poderoso Eu nem sei, mano Que hack é isso? O cara era imortal Vocês viram que o cara jogou um lança canada nele E não aconteceu nada O cara matava todo mundo com um tiro Mano, enfim O cara... Qual a graça, mano? Sério Quem usa hack no Free Fire? Qual que é a graça disso? Porque o jogo justamente é a graça Você jogar com a sua habilidade Mano, você ficar usando hack, tipo assim Não tem graça nenhuma Mas fazer o quê? Tem gente que usa, né, galera? Bom Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de Free Fire aqui no canal Deixa o gostei Se inscreve no canal também E não deixe de seguir minha página no Facebook Porque eu faço live stream lá Todo dia jogando Free Fire Junto com vocês Então se você quer ter a chance De jogar comigo Segue minha página do Facebook Beleza? O link tá aqui embaixo É isso aí, galera Até o próximo vídeo E tchau Valeu Fui